Unicórnio, 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 unicórnio Gente, hoje eu vou provar o vômito do unicórnio Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, a gente vai provar agora tudo que eu encontrei que era do vômito do unicórnio Que são... é tudo de unicórnio, gente Bora começar a experimentar então A primeira coisa que eu vou botar pra gente provar é o suco de unicórnio, gente Onde que eu vou botar o suco? Ah, tá aqui Não me diga O suco de unicórnio, gente, que olha só Ele é muito bonitinho e é da Docille, mas é Thang Quando eu comprei esse suco, minha namorada ficou assim Nossa, eu já conhecia esse daí, Thang, mas Thang é pasta de dente Isso já é antigo, Thang é antigo Aí ela, Thang é pasta de dente, né Ele tem sabor, ele tem... Ele é azul Azul, que lindo, gente E mais, tem sabor de morango Isso Gente, mas fala sério, é lindo Não só criança Eu achei a Pocofinha e o cheirinho também é bom, Thang é Sabor de morango É sabor morango Caramba, meu sabor Gente, não tem sabor morango não Gente, e aí, foca aqui Fala pro rapaz ali, focou? Sabor morango Tem gosto de morango sim Não tem não Sabe o que tá acontecendo? Como a cor é azul, ela dá a nossa cabeça Então, avessa Eu vou fechar o olho e provar pra mim Eu acho que o sabor, assim, desconhecido É só o morango azul que vende da Ismalaia Que a gente não provou Existe morango amarelo? Não Eu vi, existe sim, rapaz, é um dia feliz Ah, então deve existir um azul Porque se eu olho assim, eu vou achar que tem sabor de blueberry Mertil Mas eu acho que o sabor morango é artificial, né, gente? Sim Então se tá falando que é morango, é morango É morango, é isso Não, e ele, engraçado, ele é da Docille, né? Eu falei Que é a marca que a gente vai botar agora Que são as uvas Tipo Fini Gente, essa daqui eu vou botar pra provar Olha só como é que ela é, gente Essas bolinhas aqui com um tomzinho pastel Eu achei muito fofinho E eu já provei, por isso que tá beco Mas eu vou comer de novo porque é minha preferida Essas coisas aqui me lembra uma bala da Fini Que tem que eu acho que é Amora Amora, você nunca deixou comer Porque você falou que tinha me engasgado Quando eu era pequeno e você não deixou comer É, e eu também não gosto Porque ela machucou o dente Ela se emprenia no dente Só que era mentira, exatamente Ela não deixava comer Eu sempre tive sonho de comer Quem disse que era mentira? Você mesmo que falou que era mentira Olha ele Caramba, gente Eu gosto de... É mentira, não É que eu gosto de criar contas de história pra crianças Que sabor você diria que ela é? Uva? Sentiu sabor de uva? Eu não senti sabor de morango... De... De uva? Não, eu não senti sabor de uva Vanessa Mas é uma... É gostoso Vômito de unicórnio é gostoso Próximo É a Fini da Docini Que é de unicórnio e tal É sabão morango Eu assim... É bonitinho, mas deve ser Igual que a escarodice que tem da Fini, né? Não é igual Que é enjoativo Dá o meu... Divide vocês dois É porque se for o açúcar azedinho Que nem gosta... Não é azedinho, é doce Por isso que eu não gostei Eu gosto de alcaçúis sem açúcar É, esse é o contrário É doce, não gosto muito não Dentro dele é branco? Sim, eu gosto de da Fini Hum, bom, gente Ele é bom Olha que eu não gosto, hein? Não gostei Ele não é ácido Nem joativo Por isso que eu não gostei Porque eu gosto dele é azedo Mas você deveria gostar Sabe por quê? Porque o outro não tem aquele açúcar ácido Mas se tu ficar chuchando Ele fica meio ácidozinho, assim Eu não gosto de muito ácido, não Eu gosto de... Todos os YouTube eu gosto Esse aqui é doce Eu não gostei Não gosto, não Olha, pra frutela A frutela tem um azeite Mas não é tana Gente, esse é o que eu gostei Tudo seu Obrigada Eu não gosto disso aqui, não, gente Gente, esse daqui é brincadeira Só de eu estar gravando Eu já comi quase todos Esse daqui é o meu preferido E é muito bom Aqui, o próximo agora É a frutela de unicórnio Que é sabor framboesa A gente vai fazer uma cara Como se você nunca comesse frutela Não, eu não gosto de frutela Come um dez pacote desses Não, eu gosto do grego O grego é da frutela? É Existe o grego da frutela Que não é com o vamo todo de unicórnio Mas ele é muito bom Porque ele é de brumel Com um iogurte grego É muito delicioso Mas é muito difícil de encontrar Muito delicioso E quando a gente encontra é muito caro É a Sétibela Hum, bom, bom Eu também não gosto da Sétibela Sétibela tá no topo de tudo Ela é intocável É, tá bom Famboesa Sétibela é framboesa? Não, eu não gosto Esse sabor é framboesa? É É muito delicioso Eu senti o sabor da Sétibela É muito delicioso É muito delicioso Normal O próximo é da Brasil Cacau De unicórnio Pra vocês verem como o unicórnio é fixácio Vão só de balas Vivem unicórnio Vivem de suco e de chocolate também E se for um todo unicórnio Tá bom Ah, fiquei frustrada Ele por dentro é preto Bem molhado Ele é de que marca? Brasil Cacau Brasil Cacau Fica a dica aí pra vocês No Brasil Cacau Podia ter alguns Tipo M&M Algumas coisas coloridas Ele é meu marco Não, é o leite É o leite? Pô, as crianças e eu Que gostamos de coisas fofas A gente ia ficar assim Uau Agora é normal Ficou sem graça O vômito no meu cacau Eu adoro Eu gosto de coisa assim Eu gosto da coisa bem recheada Não, ele é bem chocolatudo, sabe? É Não faltou cor Daquitito Gente Muito bom Quem gosta É chocolate Que é chocolate É chocolate ao leite É normal Chocolate ao leite normal Mas é assim O recheio é bem cremosinho Bem chocolatudo Mas pra quem quer O vômito do unicórnio A gente podia esperar Um colorido Uns gasoladinhos Tipo a da Docile Que ficou bem coloridinho Tons em pastel Podia ter colocado Podia ter colocado dentro Alguma coisa assim Nesse sentido, né? Foca aqui Tá vendo? Imagina se tivesse misturado No chocolate dentro Algo assim Fica a dica Brasil Cacau Quando quiser fazer De unicórnio Faz assim Ok? Isso Agora o último É da Cacau Show Que é da Capricho, né? Mas é de unicórnio também É, já tá aberto Porque como a gente já explicou Ela já olha Gente, olha o tamanho Do quadrado Eu esperava Um vômito do unicórnio Eu esperava que tivesse Pelo menos Tipo um chocolate Que nós provamos Num vídeo aí que tem Vai lá olhar Tem pedacinhos coloridos Mas agora Vira assim de lado E mostra ele por dentro É, assim Por dentro Ele é recheado Não, ele é bem chocolatudo Vamos provar Mas tá faltando Ainda que é sabor brigadeiro O povo Não podia botar aqueles Drando lá dos coloridos Do brigadeiro Sendo sabor brigadeiro Seu unicórnio Chacaneiro você Muito bom Tem mais fácil Quando você quiser dar de presente Para escrever uma mensagem Para a criança Onde faz? Aqui Ah é? Eu já vi Tem uma mensagem Ah, fofinho É fofinho Mas deixou decepcionar É, encaixamos aqui Alguma coisa Porque não sei Como é que vai ficar Agora Você vai Destuar um pouquinho A gravação Mas A gente estava falando Sobre o vômito do unicórnio Que está em tudo Tá em doce Tá em chocolate Tá em suco E não podia deixar Nesse verão De estar em que? Sorvete De unicórnio É, vamos ver se é bom É dois de loop Cursou só cinco reais E se o valor for bom Eu gostei Ih, gente Vai ser Ah, que fofo Sério? Olha isso Gente É muito lindo É o que eu falei Que estava faltando Nos chocolates Não é que Não sei se vai Antes ou depois Gente, eu gostei Olha dentro Olha a cor Gente, ele é muito fofo Fofo Gostoso Delícia Hum Um pouquinho de chocolate Muito bom Delícia, gente Olha Pra quem gosta Talvez com Gostinho de chocolate Vai ser queijo ativo É esse Hum Hum A caixinha de chocolate branco É Pô, né de chocolate Prova sua caixinha Chocolate rosa Porque não é branco Chocolate rosa Canelina, talvez Tente Gente, gostoso Ele lembra o Magno Na textura É Com a casquinha grossa Ah Com a casquinha grossa E o recheio Ai, azul Culilá Gente Meu Deus, gostoso demais Olha só Tem uma que tá mais com outra Gente Esse unicórnio aqui Tá demais, hein Tá de parabéns Tá de parabéns E vocês aí Não esqueçam, né gente Gostou de abrir esse sorvete Comenta aqui embaixo Porque, gente Ele é muito gostoso É da marca Eslu Que é baratinho 5 reais, gente Não sei quanto tá custando Agora o Magno, né Mas ele Gente, gostei muito Foi muito aprovado Tudo que eu provei aqui Eu gostei muito Tudo assim Deixa eu ver o que eu não gostei Tanto Eu acho que de tudo que a gente De tudo que a gente provou O que eu menos gostei foi Não ter granulados no chocolate Porque os chocolates são deliciosos E acabou de cair aqui Só isso que não teve Mas assim Até isso aqui, tá vendo? Tudo com cor Assim Ah, gente, é muito engraçado Tudo de vômito de unicórnio Fala sério Isso não é tudo Ah, eu achei fofo demais A única coisa assim Que eu não gostei muito Foi o sabor do suco Porque isso é muito artificial Ah, e você também disse Que não gostou desse Ah, esse também não gostei Verdade, verdade Também não gostei desse não Esse daí eu achei que Se ele fosse azedinho Esse é mais gostoso Mas ele é doce Muito docinho Ele é doce Mas olha só Existe fine assim também, tá, gente? E ele não deixou a desejar Nenhum dos dois Nenhum das varas Não Esse daqui é uma delícia Esse daqui é aquele de bolinha Eu tô apaixonada nele E muito mais barato que o fine Fine Eu gosto muito de vocês, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar aqui Deixar seu like Se inscrever aqui no canal Porque estamos rumo a Novecentos mil Nesse momento é Ih, novecentos Acertou, miserável Beijo, eu perfeitei, amém Então vamos a novecentos E comenta aí Se na sua cidade Vocês encontraram coisas diferentes De unicórnio Comenta pra gente fazer Comenta, manda pra gente É pra gente procurar E experimentar também Que aqui a galera gosta De coisa de paladar infantil Um beijo E até o próximo vídeo